Pois é, nós temos aqui também conosco que tá ligado com a gente, vamos lá ver quem é, o Carlos César Boca de Lata, o José Paulo Barbosa, também está junto com a gente, quem está também conosco é o Zequiel, também a Mari Leide, também a Luciana Cantorani, também quem está nos acompanhando é o Marco Alves, Adriana Ribeiro, também o Jefferson Neves, o Paulo Felipe Teixeira, Rodrigo dos Santos, tá ligado com a gente o Rodrigo aí, né? Bom dia, parceiro. Eliane Ferreira, Walter Godoy também está conosco, Bartolomeu Pacheco, Johnny Eric Luíza e Paulo Pérez, todo mundo ligado com a gente aí, né? Bom, Pedro, como você já citou no início do Jornal da noventa, né? Hoje aqui no Jornal eh estamos eh estaremos recebendo aí o o Kleber Souza, proprietário do site Rio Pardo News, né? Eh ele que na semana passada quando abrimos aqui a entrevista com o Paulão da Pax, vereador, presidente da Câmara de Ribas Rio Pardo, o Kleber ele foi citado, o site dele também foi citado e vamos dar aqui o direito de de resposta também, né? A oportunidade do Kleber vir a responder sobre as palavras aí do Paulão da Pax. Primeiramente Kleber, bom dia, seja bem-vindo aqui ao estúdio da noventa FM, ao Jornal da noventa. Bom dia Coi, bom dia Pedro, bom dia a todos os ouvintes, né? Eu gostaria de iniciar eh agradecendo a a a essa conceituada emissora que gentilmente de maneira justa e rápida nos atendeu o quando eu foi requerido o pedido do direito de resposta. Tá bom, bom dia, bom dia, bom dia pra você, bom dia o Fumiga que tá ali, seu assessor, assessor também. É dentro da dentro daquilo que ele falou, você tem o direito de resposta aí, você tem alguns minutos pra responder, microfone está aberto a partir de agora, são sete horas e vinte e seis minutos. Pedro eh eu elinquei nove tópicos, né? Assuntos em que eu fui citado cerca de dez vezes aqui, né? O o site Rio Pardo News também. Um dos primeiros eh foi que ele disse sobre a questão de peitar a população, né? Eu disse e repito, né? Que o Paulo da Pax, ele peitou a população primeiro porque devemos considerar, né? Que mesmo sem nenhuma pesquisa, que a população ela é contra esse aumento de vinte e oito por cento, o que ele deveria ter feito antes mesmo de ter colocado em votação, que ele teria essa prerrogativa também. Então, eu considero que ele peitou porque todos já ganham um ótimo salário ali na Câmara, depois a gente vai falar sobre essa questão do momento que não é oportuno. Segundo, né? E o mais importante é que somente, eh eu repito, somente o presidente da Câmara tem essa prerrogativa de colocar ou não o projeto na pauta de votação, independente, né? Eh do que pensam os outros vereadores e isso acontece frequentemente, eu frequento as sessões da Câmara, eu sei como que acontece, eu tenho um pouco eh de conhecimento de como que é o o desenrolar ali dentro, não não tenho mais conhecimento, nem menos conhecimento do que ninguém, mas eu sei como é que funciona. Então, há casos, as últimas sessões mesmo teve pautas que foram retiradas, um de um dos casos é a questão eh da parceria que tá sendo montada entre o o a prefeitura e o clube de laço Agro Rio, essa pauta ela foi retirada acho que duas vezes e na última sessão que ela foi pra pro plenário. Então ele teria sim essa prerrogativa, depende dele, porque ele é o presidente, né? E a grande prova disso é que existem outros projetos apresentados conforme eu 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 já disse aqui e estão parados, eu vou eu vou destacar mais um outro projeto, né? Que está na mão, depende do presidente, que é uma espécie de bolsa família municipal, a câmara criou o projeto, foi aprovado, foi encaminhado pro prefeito e o prefeito vetou. Existem prazos e dentro desses prazos o o o presidente da câmara depois de um determinado prazo que eu não sei, não vou arriscar dizer que agora, ele poderia ter promulgado esse projeto e fazer valer na marra. Então, eh o o projeto do bolsa família municipal que poderia beneficiar pessoas que você sabe muito bem, Pedro, a situação precária das famílias de baixa renda do nosso município nesse momento que não tem emprego, evasão populacional, eu trabalho nas duas maiores escolas do do município e e é incrível como que eh escola São Sebastião que tinha nove aulas, salas de aula funcionando, caiu pra seis, caiu pra cinco, né? Hoje deu uma 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 respirada novamente. Então ele poderia ter colocado, independente do prefeito, esse projeto que é o boa, acho que ele foi colocado pela Nayara, conversei com a Nayara agora há pouco, não consegui a confirmação, mas ele foi colocado e um um excelente projeto que está na mão do presidente, bolsa família municipal, a distribuição de renda nesse momento seria muito importante e ele não fez isso e olha a rapidez com que ele fez que o projeto de aumento de vinte e oito por cento, colocou em votação em menos de duas semanas, né? E outros projetos, já citei um, citei dois e vou citar três, o PCV, né? O plano de cargos e vencimentos lá dos servidores da Câmara que tramitou quarenta e dois dias, tramitou quarenta e dois dias, quantos dias que tramitou o projeto? Porque ele disse aqui que não foi feito na, esse termo foi ele que usou, né? Eu não usei esse termo na minha publicação, ele disse que foi feito nas coxas, foi feito afobadamente, eu não entendo porque a pressa, ontem lá de manhã quando estivemos lá, ele disse que dez vereadores pressionaram ele, ele excluiu a vereadora Lucy e hoje tem vereadora dizendo que é contra, que não sei o que, mas pelo que o presidente diz, foi um dos dez também que pressionou para que houvesse esse aumento de vinte e oito por cento. Então, eu quero dizer novamente aqui que realmente o presidente da Câmara, ele peita a população, eu quero dizer novamente aqui que ele peita a população. Então, são essas coisas que de repente eles, eles ficam esperneando e não querem aceitar, né? De repente uma crítica, eles falam, ele inventou até um termo, né? Ele disse que são os criticantes, ele taxou nós de criticantes, eu pesquisei, no dicionário aí não existe essa palavra, mas ele criou uma palavra que os criticantes, né? Primeiro ele tinha excluído que os criticantes não poderiam ir lá na Câmara, ontem eu fui um dos primeiros que cheguei lá pra assinar, né? E depois ele falou, não, pode ir que eu vou receber também. E aí, entra na outra questão também que ele é o estilo coronel, é o estilo coronel da velha política e que os dias atuais não permitem, mas que isso, que isso aconteça, né? Nos dias atuais dentro da política. Eu posso passar pro próximo? Pode passar, pode ser interrupção. Tá? Então, é... O segundo item, ele disse que eu incito a população a se posicionar contra ele. Ele disse que eu incito a população, né? Então, ao dizer isso, o Pedro, o Coy, né? Que eu incitei a população, fica claro que o vereador está nos causando aí, é, é... de algo que centenas de pessoas decepcionadas com a gestão que que estão fazendo aí. Eu não incitei e não incito a população, eu apenas falo a verdade que ele não fala para o povo, ele não tem coragem de falar para o ouvir, eu falo, eu falo. E os caminhos legais para que, a partir do momento que eu exceder, é a justiça. Sabe quantas vezes que ele acionou a justiça contra a minha pessoa? Nenhuma vez, né? Então, como que é isso aí? Se existe em verdade, o marco da internet fala sobre a questão do fake news e o crime de internet, cada vez mais cobrado pela justiça, quantas vezes que ele acionou a justiça? Então, infelizmente, eu, eu não incitei e não incito a população, porque ele, por que que ele não disse aqui que o João Alfredo está incitando a população, né? Quando o João Alfredo fala sobre a questão do aumento na internet, o João Alfredo colocou o apelido, é, na, 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 na Câmara de Casa das Trevas e eu concordo porque lá realmente tudo é feito às escuras, então, a bem da verdade, eu esclareço para a população, nesse direito de resposta, que não incito ninguém a nada. Eu não ligo para ninguém, ó, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Não, não incito ninguém a nada, eu apenas expresso a minha opinião, eu digo que está errado, né? E uma das coisas que eu acho que está errado é aumentar, neste momento, salário de vereador, prefeito, vice, secretários municipais, né? Eles já ganham muito bem para fazer o pouco que estão fazendo aí, né? Se um dia eu for prefeito dessa cidade, não será assim e podem acreditar nisso. Então, isso que eu tenho que dizer sobre a questão de incitar a população. Só uma, uma coisa que me chamou a atenção, né? Vou perguntar aí, que você vai esclarecer, no caso, você falou, eu expresso minha opinião, no caso, você está falando, seria pelo Facebook ou qualquer outra rede social, menos o site, porque o site, ele é de informação e não de opinião, no caso, né? O Coy, é, o item três, eu vou votar justamente no que você disse, no dia da entrevista, mas, é, mais uma vez, você foi muito feliz nisso, ele não consegue distinguir o presidente e outros vereadores, infelizmente, cara, infelizmente, eles não conseguem distinguir. O que que é um blog? Só para lembrar que a responsabilidade é toda a sua, não da emissora, tá? Com certeza, Kleber Souza, que está falando aqui, eu costumo, é, assinar embaixo. Senão, daqui a pouco, amanhã, vai ter outro direito de resposta, ou ser direito de resposta, quem está falando, você tá, nós abrimos espaço para você responder o que o, 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 o Paulo te falou pra você, exatamente, naquele dia da entrevista, que foi na sexta-feira, se não me engano, ou quinta-feira, não sei. Quinta-feira. Então, Coy, ele, ele, ele pega uma postagem minha, é, é, como meu perfil pessoal e colocou como como fosse uma matéria do site. É diferente, né? Que era a questão do, do chupa-ribas, que eu vou chegar lá. Certo. E vou dizer, porque isso é um linguajar comum na internet, né? O Palmeiras perdeu ontem, empatou, né? Empatou a ontem. Empatou, né? Geralmente, quando o Palmeiras perde, é chupa Palmeiras, chupa Corinthians. Assim como outros clubes. Assim como outros clubes, né, Coy? Então, é, muito obrigado pelo gancho, o terceiro item, né, que você disse aqui, que eu sou uma pessoa conhecida, né? O, o direito de resposta número três, quando fui mencionado, eu quero, na verdade, fazer aqui um reconhecimento justo, justo, né? Aqui é o trabalho que você e o Pedro estão fazendo, né? O Coy citou o meu nome dizendo que eu sou uma pessoa conhecida em Ribas e falou rapidamente sobre o meu trabalho no Rio Pardo News, Coy. Você foi muito feliz porque você consegue diferenciar isso. Eu agradeço, né? Agradeço essa, essa referência e retribuo a vocês aqui com elogio a responsabilidade que vocês estão aqui, né? Eh, eh, tendo para praticar um jornalismo sério e, e o maior exemplo é permitir eu vir aqui e às vezes a gente se comporta até como, como concorrentes, né, Pedro? Em alguma questão de dar notícia ou não, primeiro, por conta da da emissora ter também. Mas eu tenho usado várias matérias e e publicado. Então, mas existe mesmo, até mesmo entre amigos existem, acaba existindo essa, essa espécie de concorrência. Isso, essa espécie de concorrência. Então, eu quero trazer aqui, né, eh, o meu cumprimento ao trabalho que vocês vêm fazendo e permitir fazer o contraditório sobre o que o vereador Paulo da Pax falou ao nosso respeito. Então, deixo aqui, muito obrigado, eh, tratando do item três e já vou passar pro quatro, ok, Pedrinho? Eh, sobre ele, ele mencionou que eu coloco como aumento imoral. Então, o presidente da Câmara disse sobre eu ter falado que o aumento de salário é imoral. Repito, é imoral, sim. Afinal, quanto é o salário mínimo, né? Quanto ganha um professor? Quanto que ganha a maioria dos trabalhadores aqui em Ribas do Rio Pardo? Muito menos do que o vereador, do que o vice, do que os secretários. Então, só por isto, esse salário já é imoral. Eu gostaria mesmo, né, eh, de, de ser prefeito de Ribas pra que não fosse assim. Pô, neste momento você tá fazendo uma pré-campanha, né? Uma pré-campanha não, eh, cê tem, cê tem, cê tem. Não, 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 porque o assunto não é de você se lançar candidato aqui no programa agora, Kleber. Vamos a fundo a resposta e, eh, cê me desculpa, mas a gente tem que fazer um serviço profissional aqui, ó, não tô dizendo que cê não tá sendo profissional. Vamos direto ao, ao, ao a resposta do Paulo. Pedrinho, eu não tô fazendo campanha. Se eu fosse governador do estado de Mato Grosso do Sul, eu mesmo iria às ruas ou para a Câmara Municipal impedir esse aumento, se eu ocupasse qualquer outro cargo de destaque, né? E digo mais, eu não penso que político deva sobreviver de política, né? Por isso, o aumento é imoral, né? O presidente tem a sua empresa privada, os outros vereadores têm as suas atividades profissionais, então eles deverão considerar o salário de vereador apenas um acréscimo, e é, porque não é nem, eu falo salário aqui, mas o termo correto é subsídio, né? Então, eles querem uma fonte de enriquecimento, né? E fica claro isso, o meu pensamento de que é imoral, né? E gostaria, eh, de dizer que eles estão preocupados em aumentar o salário e, e automaticamente com o salário maior, estarão se enriquecendo com isso. E a finalidade, eh, do, da função de vereador, não é profissão, é da função de vereador, não é essa. Quinto item, o aumento pra si próprio. Quando o presidente da Câmara que contesta sobre eu dizer que ele está aumentando o salário, vamos prestar atenção, ouvinte, aqui, ó, que quando ele disse que está aumentando o salário dos políticos, eu, eu disse, né? Pra si próprio, só existe um jeito dele contestar isso, ele vai ter que voltar aqui na rádio e dizer que não é mais candidato a nada. Por quê? Se ele colocou o aumento em pauta e, e aprovou, né? Aqui depende de colocar ou não o projeto em votação. E, e, e não quer, e se ele não quer esse benefício, que ele saia da política, porque eu entendo que o Paulo da Pax, ele deve ser candidato a, a, a vereador, ele não negou isso novamente, então ele pode estar pensando, sim, em ser beneficiado com, com esse salário de sete mil e sete cento reais em um futuro bem próximo, né? A, a, a gente sabe que a política perde a eleição, acaba sendo aí, a, a, aprovado pela maioria dos vereadores, quem se reeleger vai ser beneficiado com esse salário e quem votou, então eu considero que acaba sendo, eh, beneficiado. O COI teve um entendimento diferente aqui na entrevista, eh, com o Paulo da Pax. Então eu digo e repito, se o presidente da Câmara continuar na política, é porque ele está botando aí o salário em benefício, tá votando o salário em benefício, em benefício próprio, sim, este o, o quarto ou quinto item. É, o quinto item agora sobre a audiência em que ele mencionou aqui, né? Ele disse que o nosso trabalho, o site, disse que, 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 que o prefeito deve vir aqui na rádio falar com o povo, né? Ele disse que o prefeito não tem que falar no Facebook, ele não sabe o que que é Facebook, ele não sabe o que é site, ele confunde tudo, mistura tudo, eh, misturou a minha, a minha publicação pessoal. Então, caros amigos, ouvintes, internautas, quando o vereador fala isso, né? Que o prefeito tem que vir na rádio passar o recado, né? Barack Obama em dois mil e doze foi eleito pela internet, foi reeleito pela internet. A gente tem uma, uma, uma crise entre Estados Unidos e Rússia em função, eh, de que a internet influenciou ou não na eleição do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A gente, o, o Bolsonaro disparou ou não mensagens por robô? Isso foi na onde? Foi na internet ou não foi na internet? Então é incrível, né? Como que ele tem coragem de fazer umas afirmações nesse sentido, né? É uma grande incoerência, né? Então se ele acha que a internet não tem audiência, ele vai ter que tirar o site da Câmara do Ar, né? Ele vai ter que tirar o site da Câmara do Ar. Pare, ô Paulo da Pax, pare de gastar o dinheiro do, do, do povo fazendo os filminhos aí, não tem os filminhos ali, que filma tantas bobeiras que eles falam nas sessões, né? Então, eh, pra colocar no YouTube, pra colocar no Facebook, se ele considera que não tem audiência, pra quê que a Câmara tá trabalhando com esse material? A Globo, o SBT, a Record, todos estão na internet, eu tô mentindo aqui, né? E nós sabemos, né? E reconhecemos a audiência da noventa, isso não acontece, eu trabalhei aqui, eh, tenho o maior orgulho de falar que eu trabalhei cinco anos, eu sei da força, eu sei da força que essa emissora tem, né? Mas não admitimos que um vereador vem aqui criticar o nosso trabalho e de nossos colegas, né? Ele tá medindo a audiência, ele tá medindo a audiência, eu fiz uma publicação ontem, eh, eh, sobre o manifesto que acontece amanhã, daqui um pouco eu vou convidar a população pro manifesto amanhã às dezenove horas na Câmara, eh, mais de cem compartilhamentos. Este mês, a fanpage da noventa FM teve uma publicação só que teve mais de cem compartilhamentos. Eu conferi isso ontem, depois você pode conferir. Então, como que ele mede essa audiência? O meu, a minha página do Facebook, eu posso dizer, então, que tem mais audiência do que a página da, da rádio noventa FM? Como que, como que é medido isso, né? Então, eh, a publicação sobre o temporal teve mais de trezentos compartilhamentos. Nenhuma outra publicação no mês de outubro, na fanpage da, da rádio, teve mais de cem compartilhamentos e acredito que agora de manhã, a, a, a artezinha que eu publiquei sobre o manifesto já tenha passado de cem compartilhamentos. Qual que é a ferramenta que ele usa? Eu queria comprar essa ferramenta, né? Que ele usa pra medir a audiência, porque ele falou que a rádio tem seis mil, sete mil, oito mil ouvintes e ele falou que o meu site tem quinhentos, seiscentos, setecentos, né? Eh, ele deveria pelo menos perguntar pra mim, já se ele tivesse intenção de, de comentar isso. Então, sobre essa questão da audiência na internet, ele mostra total, total desconhecimento, né? Ele está errado e estamos aqui pra dizer a verdade. Se eu fosse vereador, eu jamais eh, diria isso, a rádio é importante sim e a internet é importante. Bom, de tanto que ela é importante que cê tá aqui hoje, né? Com certeza, com certeza, né? E e eu acho estranho ele ter dito, né? Pro prefeito vir aqui na rádio, né? Será que ele tá querendo ensinar o prefeito a trabalhar ou não? Né? Que o prefeito deve dar entrevista num site ou não deve dar no outro? Ele tá querendo ensinar o prefeito a trabalhar. Então, fica aqui esclarecido que todo o trabalho de divulgação e das barbaridades dos vereadores, eh, dos vereadores pode ter sido, eh, pode ser feito em qualquer lugar, qualquer lugar. Eu considero que é o WhatsApp, né? É uma uma ferramenta, tava distribuindo uns cachorrinhos na cidade aí, eh, disparou nos 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 grupos aí da cidade, né? Acho que cê deve ter recebido isso também, em que ela já tá no grupo da escola, já tá no grupo tal, já tá no grupo tal, acho que oito, dez cachorros acabou em menos de dez minutos, então é incrível a força que a gente sabe que a internet tem e que o vereador infelizmente acaba, eh, querendo desconsiderar. Kleber, eu vou pedir que você faça um resumo geral das coisas. Eu acho que é um resumo que nós já passamos do prazo que nós se deu pra você, tá? Até porque senão não vai dar tempo também de gente fazer aqui os nossos merchan também, então peço que você se puder, né? Dá uma sumida para o senhor falou que eu tenho uma pergunta pra fazer pra você e eu sei que você vai responder pra nós encerramos. Então, eu teria mais três, porque eu não fui falar do tempo que eu teria, Pedro, mas eu teria, eu teria mais, eu teria mais três itens que é sobre denegrir a imagem dele, né? Eh, disse o presidente aqui, eu quero esclarecer a população de Ribas, vou acelerar, tá? E que todo o planeta via internet, né? Eh, ao ser contra o aumento, não quero denegrir. A direção me passou quinze minutos, é que talvez não tinha avisado. É, não passaram pra mim. Mas assim, sobre essa questão de denegrir a imagem dele, se ser contra o aumento é denegrir a imagem dele, eu, eu estou denegrindo a imagem dele, então, e que ele acione a justiça e tome as providências cabíveis lá, né? Então, eu esclareço neste direito de resposta, eh, que falar a favor do aumento dos salários do político, eh, é que denigra a imagem de alguém, o presidente, eh, está fazendo isso, então, que ele tome as devidas providências. Item sete, vou pular aqui, vou resumir, tá? Eh, sobre fazer política, muito bem, o presidente da Câmara nos acusou, né? De fazer política contra ele. Esta é a única vez que, que ele disse, eh, concordo com ele, o que ele disse aqui, estamos fazendo política contra ele, sim, porque, eh, não é só eu, né? Muita gente faz política contra a forma que ele atua enquanto representante do povo. Estamos fazendo política certa, extremamente, porque ele está fazendo a política errada. Essa é uma opinião, então, sobre a questão de fazer política. Esses dias ele disse o absurdo de que na Câmara não é lugar de fazer política, na casa do povo. Se na Câmara não for lugar de fazer política, onde que é lugar de fazer política, né? É que ele confunde também, né? Assim como ele não sabe o que é Facebook, o que é site, o que é postagem pessoal, ele não sabe, eh, o que é política, política barata, politicagem, né? E entre outras coisas mais. Então, política é uma coisa boa quando é feita, eh, da forma correta, né? Então, eh, vou passar pro próximo item, eh, desvios na Câmara, né? Ele, eh, citou na minha publicação que eu disse que há desvios na Câmara, eu vou falar rapidamente sobre isso. Eh, os vereadores entraram em dois mil e dezessete, tem vereador fazendo curso, né? Porque ele bate no peito, não, o diário aqui é bem usado, não sei o quê. Tem vereador fazendo o mesmo curso que fez em dois mil dezessete, fez em dois mil e dezoito e tá fazendo em dois mil dezenove. Então, obrigado. Ontem o vereador disse, mas eu sou obrigado a fazer isso. Você não é obrigado, vereador. Você tem que definir se haverá ou não aumento. Então, eles, eles passam, de repente, alguma informação de maneira, eh, eh, escura pra população, pra que ele saia bem, né? É, a mesma coisa, ele não, ele não disse em nenhum momento aqui na entrevista, o Paulo da Pax, que haveria um baixo assinado pra retirar da pauta o projeto. Ele não disse que era um baixo assinado. Aí depois ele, ele publicou no, acho que um dia antes lá no Facebook dele, fez uma publicaçãozinha, né? Mesmo não considerando a audiência da internet, ele publicou no Facebook dizendo que seria um abaixo assinado e foi um abaixo assinado feito aí afobadamente como foi feito esse projeto de lei. Muito obrigado a todos e eu tenho disposição da população. É bem, eu sei que eu não vou tirar teu mérito do conhecimento que você tem, por sinal eu te conheço há 32 anos, sei que você é um menino super inteligente e você briga pelos seus direitos e tá certo. E nós aqui trabalhamos profissionalmente até você desculpa da maneira que a gente age porque nós estamos aqui, nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui fazendo um jornal sério, por isso que você está aqui, tá? Eu vou fazer uma pergunta que a população quer saber. Por que que todas as publicações, todas, no modo de dizer, entre aspas, quase... A maioria, a maioria. Você critica todo o trabalho dos vereadores e também do executivo. Nada eles fizeram até agora pra te agradar? Não fizeram nada pra te agradar? Nada te agradou até agora? Eu sei que você vai responder com toda a firmeza. Alguma coisa te agradou do que eles fizeram durante, vamos dizer dessa sugestão agora? Muito pouco. Não estou pra defender ninguém não. É uma pergunta que eu tenho que fazer. Pouquíssimas coisas, né? De repente houve aí uma ação, outra, eu não consigo me lembrar. Mas por quê? Porque eu preciso que a cidade que eu nasci, me criei, eu amo essa cidade, eu não tenho planos de me mudar daqui por um longo período, de repente por um curto período, mas eu quero morrer aqui nessa cidade, ser enterrado aqui nessa cidade, né? Então por quê? Porque eu defendo a cidade. Ele fala que eu quero ser vereador. O meu salário como servidor público há dezenove anos eu sou professor. Um pouco mais, né? Meu salário é maior do que o de vereador. Então é incrível como eles querem, né? Usar, desviar o foco. Por que que a maioria, o que que eu vou falar de cachorro morto na esquina? Quando tem notícias diferentes, eu faço. Mas qual que é a a principal notícia hoje em Ribas? Eu vou falar sobre a votação na Câmara. Mas não te agradou em nada até agora? Nada. Eu não me recordo agora, eu não tenho. De repente eu posso até ter uma ação ou outra aí, ontem eu vi que ontem ou sábado teve uma ação, acho que no bálsamo, né? Então eu louvava essas questões, eu vou criticar isso? Eu não critico isso. Agora quem tem a obrigação de fazer isso é a assessoria. A assessoria manda pra vocês o material aqui? Não. Na noventa? Manda? Não. Pra mim não manda também. E aí eles tem que mandar e eu não tenho a obrigação de publicar. Então eles me encaminham o que eu considero importante ou não. Então é primeiro que eles me encaminham. Eu não tenho tempo pra correr atrás. O pouco tempo que eu tenho fora da sala de aula eu vou fazer o meu trabalho. E é apontar os erros, né? Da da administração. Porque se não houver erros, Pedro, houve administrações anteriores aqui, eu vou até falar do Robertson, eu fui contrário ao Robertson, a gente foi hoje, felizmente a gente tem hoje, né? Um um respeito cordial entre eu e ele e... Mas você não mistura política com amizade, isso que é legal. Às vezes você vai levar as coisas pro outro lado também. Já misturei muito, Pedrinho, mas hoje a idade, os dentes tá caindo, o cabelo tá ficando branco, então você vai aprendendo muita coisa. Então é o seguinte, eu, quando o Robertson foi prefeito, tinha determinados setores que não tinha como eu criticar, porque de repente era bem gerido, eles levavam da forma mais próxima do correto possível, né? Outras administrações também tem setores que não dá pra criticar, tem setores que não dá pra criticar e os que dá pra criticar, eu critico. Então a assessoria, acho que ela precisa trabalhar pra divulgar melhor, mandar pra gente e a gente considerar ali o que é importante. Fazer uma reavaliação, né? É, o que o que é importante, o que a gente considera realmente que é de interesse público, que de repente tá só pra divulgar o nome do prefeito ou não, Pedrinho? Chegou, contendo. E geralmente quem se incomoda com as minhas publicações são as pessoas ligadas à administração, pessoas que têm cargo comissionado ou que o pai tem ou que o vizinho tem, essas pessoas vão se incomodar mesmo, porque às vezes a gente tá tocando na ferida, a pessoa tá com emprego ali um, dois, três e com quatro anos se encerra e depois ela vai ficar desempregada, então essas pessoas vão se incomodar, mas o trabalhador que acorda de madrugada, a serraria, que vai lá plantar eucalipto, limpar, coroar o eucalipto, que vai carregar reciclagem no meio da rua, essas pessoas não se incomodam quando a gente defende o interesse da população. Fiquei muito contente com a entrevista, Pedrinho. Eu te agradeço e estamos aqui à disposição, tá? Esperamos que você venha outra oportunidade, não para debater e nem para fazer resposta daqueles que te ofenderam, para você vir para bater um papo conosco aqui, tá bom? Sucesso para vocês, muito obrigado e até a próxima, um abraço. Um abraço, falamos com ele, com o Cléber Cará.